E aí Nossa, que inestável Ah, porra! Por isso que eu não jogo essa bosta Cola aí, North Thunder, mano Já que eu vou, deixa eu dar um save aqui Puxa, Nervanda, filha da puta Ah, mano, cara de DMR Mori pro nível 4, cara Meu Deus, se eu tivesse de mapa, você não tinha morrido, amor Ah, eu tô metido em DMR e ele deu só uma bala de AK-2 Pare de travar e sobe, desgraça Filha de puta 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 Ah, tem mais um Até por internet, cara Não tem um jeito, não tem um jeito que eu tô com a Filha de puta Ah, sim, mano Ah, bravo, filha de Filha de puta 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 FDK, Ruiz é desgraçado, gente puta! Você é burro, mano. Você é burro. Que burro, você atirou a rima, velho. Tomar no cu. Mas você tem que achar comigo, seu desgraçado. FDK é champ, perder e terminar. Vai tomar no cu, não vou rezar mais ninguém dessa porra de jogo. Uma partida de 800, chico. Diga esses fubeiros do squad, FDK. É isso, filha da puta, não tem suporte, calma. Eu vou me matar de novo aí nessa porra, velho. Vai mais uma TV pro saco, vai mais um carregador, vai mais uma tela de celular. Eu vou sair daqui na próxima, não dá onda, eu vou pegar suporte pro caralho. Ai, toma no cu, velho, meu quarto da catarose. Me reza, FDK, filha de puta! Tá longe de mim, cara. Não é isso, eu preciso de um cara, velho. O campeão é o campeão é o campeão. Porra! Doze, velho! Cara, eu não acredito doze, mano. A minha doze não mata com uma barra, mas a dele mata, velho. É o time inteiro lá e o cara... Mas um, cara! Mas um, porra! Minha essa é FDK! Ai, o FDK vai pro outro lado, velho. Mas tu tá, mano? Eu não tô contigo, eu nem vando tá contigo. Eu tô aqui na Charlie. Chama esse cara pra porra da party! É, cara tá parceiro aí. Tá alto esse cara lá, Charlie, cara. Tá alto inteiro, Charlie. Eu perco esse mano na cerca... Ai, ai! Essa porra! Essa porra! Cara, tem duas semanas que eu não pego esse fono mensal do... Do Favela, velho. De onde eu tô me guica do duro? Ah, o cara tá de doze, mano. Me resta FDK. Faz alguma coisa, cara. Eu tô da na Charlie, velho. Eu tô preso aqui atrás. Toma no teu cu! Famas, velho! Famas nessa porra! O cara usa laser verde, punhadura angular e assiste na porra da arma. Toma no meio do meu... E o control de PS3 também. Nem fudendo, cara! Nem fudendo, cara! Eu vou tomar uma bala e vou gastar... Ah! Ah, velho. É legal, velho. Cara, o cara... IMPACT! IMPACT! Me resta FDK! Tá, tá longe de mim. Olha isso, eu acabei de entrar. Eu matei mais que você, porque... Ai! Ah! Tá vendo que... Puta, que barulho! É de 120! Tu não corre! Tu errou tudo, cara. Ai, cara, aqui embaixo! Ah! Oh, meu Deus! Eu vou te reviver e vou morrer, daí você me revive. Puta, nega! Eu vou te reviver! A dozada na boca, cara! Ai, ai! Clamor! Ah! Me resta, Rafinha, na moral. O cara matou dois com a Clever, mano. Ele... Ai, Sniper marcando! Ah, mano. Rafinha, resta com 10 também, que desgraçado, velho. Eu restei com 100, velho. Ai, que porra é essa, velho? É uma bala esses europeus, bando de filha de puta. Nem sei onde ver o bagulho. Ah, vai tomar no cu! Ainda colocou a minha tag. Tira a minha tag, seu osado do caralho. Ah, sua beleza! Sou por internet mesmo, filha de puta! Depois eu falo que não tem internet! Vou dar uma bala, você sabe? Puta que pariu! O cara surge do nada! O cara, se tem alguma coisa bonito? Não tem nem слова. Olha só.